De um processo que eu estou a fazer de uma apanhada. O que é? Por favor, por favor. Está a ligar, põe-me no YouTube. É verdade que eu estou mesmo. Está a ligar, põe-me no YouTube. 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 Não, isto é bonito, por acaso. Mas ponha mesmo. Isto é mesmo para pôr? A sério que é para pôr? Mas ponha no YouTube, a sério. Não, mas é bonito. Tchau, tchau. Obrigado. É bonito, qualquer dia. Ven cá. Tchau, tchau. Obrigado.